Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amores do canal Cléo Fofoqueira, né? E eu que vim agora pra dentro do quarto, depois que banhei, tem alguém me ligando, pelo amor de Deus. O povinho que gosta de telefone pra ficar ligando pra gente, tal que a gente tá trabalhando, né? Depois dizem que a gente realmente não pega no batente, né? É para acabar os piquis do Goiás. Gente, eu vou colar um vídeo aqui no meu, do jornalista, né? O grande jornalista do Ceará, um beijo pra ele, o Erlan Basto, que realmente detonou a Deolane Bezerra, né? Gente, o que vocês acham da família de Deolane Bezerra, né? Que advogadas são aquelas, hein? Você seria capaz de colocar alguma causa na mão de alguma dessas advogadas? Tá, Deolane Bezerra, a outra eu esqueci o nome da outra também, das outras duas irmãs dela, a mãe dela parece que colocou um negócio assim, não foi? A boca da veia tá assim, ó. A mãe da Deolane, ó. Puxou demais. Minha filha tá na fazenda. Eu demoro a dormir. Minha filha tá na fazenda. Dô conta não, depois diz que as doidas sou eu. Vou falar pra você, não é brincadeira não. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva e se ativa o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Gente, essas mulheres tá colocando tantos nossos toques no rosto, fazendo uns procedimentos na boca. E tão ficando parecendo umas monstras. Vocês já viram isso? É horrível. É assim, ó. A mãe da boquinha, a mãe da Deolane, ó. Minha filha, mãe, minha filha. Minha filha é tudo da minha filha. Parece que a boca dela virou pra fora. Vocês viram os lábios? Minha senhora, minha senhora. Pelo amor de Deus. Tá feio já. Tá feio. Mas o Erlan Bastos, que fala de todo caso, da Deolane aí, né? Que a casa dela foi invadida pela polícia, dos processos. E também dela tá lá no BBB, como sempre, usando a história dela com a Missy Kelvin, né? É, infelizmente ela ficou famosa com o luto, né? Pelo amor de Deus. Não é brincadeira, não. Gente, conviver com a mulher da cidade não é brincadeira, não. Gente, a mulher já humilhou tanta gente ali na fazenda. Mas o povo é bobo. Numa chorada que a mulher dá, eles já tão lá aplaudindo a mulher de novo. Pensa numa coisa dessa. É pra acabar os piquinhos do Goiás. Quem deve ser fã dessa menina? É, eu me disse assim, menina, tem 30 pôr e o cuzão, mas tá com cara de 50. E chama ela de idosa pra vocês verem. A única coisa que fez a Deolane chorar foi realmente ser chamada de velha lá dentro da fazenda. Ainda bem que eu não falei que era do BBB. A fazenda, a fazenda. Chama ela de velha. Pelo amor de Deus, se não tivesse dinheiro pra se plasticar, minha filha, tu tava bem acabada mesmo. Só é bonita por causa desse tanto de plástico. Se não tivesse, meu amor, quem não fica linda com plástica? Até a Grete. Não fale da Grete, ela quer te processar. Sua doida. Calha a boca. Ela vai dormir, vá. Não fale de Grete. Grete tá por aqui com você, tá? Até a Grete que tá aí, que ela mesmo assumiu que é uma idosa. Né, a Grete. Moço, plastificando até, Cês sabem o que? Fez a bichinha toda de novo. Diz que tá zerada. Imagina a Deolane Bezerra. Enfim. Vejam só o pronunciamento. de erlambasto detonando a bezerrona que nota vocês dão aí pra essa família bezerra que eu tô falando a Deulane, a mãe dela e as outras duas irmãs eu esqueci até o nome das pragas das irmãs dela Deus me livre e guarda aquelas mães você teria coragem de colocar uma causa na mão de uma advogada criminal daquelas ali? fala pra mim, vocês teriam coragem? pelo amor de Deus, aquilo ali não era pra nem ter carteirinha de UAB, nada Deus me livre e guarda uns troços daquele ali eu vou falar pra você, cada dia as nossas leis no Brasil só tão piorando porque antigamente não tinha essa exposição toda, aí vamos dizer, não tinha rede social mas era menos, né meu povo, pelo amor de Deus é uma coisa fora do normal, Cláudio Ayola tome cuidado gente, você é uma mulher louca, hein, falando o nome de quem, da família bezerra cuidado, hein, elas mexem com várias coisas, elas vão sumir se você for com custa mas a gente vai ficar de olho daqui vejam aí Erlan Basto detonando Deolane Bezerra e família e deixa o like o que a Deolane fez nesse comentário em relação ao Tiago é desumano é subterrâneo é nojento é pequeno mas é a cara dela é o jeito dela isso é a Deolane e muita gente bate palma pra um comentário desse muita gente bate palma pra um ser desse que acha que é superior às outras pessoas só porque tem milhões de seguidores porque é assim que ela define quem é importante e quem não é por engajamento naquela treta que ela teve com a Deolane com a Débora ela falou isso ah, seu engajamento é péssimo não sei o que e tal sua calcinha é suja a Débora pode até até a calcinha é suja mas a Débora nunca recebeu a polícia na porta da casa dela como você como ela havia recebido eu acho que isso é muito mais vergonhoso você ser acordado pela polícia vergonhoso é você ficar ostentando joia falsa em rede social e quando a polícia vai lá apreender você ser desmascarada pela polícia que tudo era bijuteria enquanto você dizia que era tudo de marca não sei o que etc pior ainda na minha humilde opinião são as pessoas que seguem e dão engajamento por um ser tão asqueroso por um ser tão nojento como essa mulher de verdade mas Cíntia fala pra mim o que aconteceu nessa cena aí da...